E aí Aí já abriu o banco, bora subir que já abriu o banco Bora Viado A mosca voou, bateu no viro, pareceu um astral Cara, desce no time, cara, desce no time Você na frente É, time todo, time todo, tem no lado esquerdo Roda direita, roda direita, roda reto não Calma, calma, não tem rio Viado, mano, vocês três, eu tô muito longe, o support tá vindo pra cá Vou matar ele Tá descendo, tá descendo Deixa eu descer, deixa eu descer Decei um, decei um Decapa no outro Decapa no outro Decapa no outro Tem um colado aí, tem um colado aí mano Eu tenho, eu tenho Viado, eu tô de suporte, tá Tem três, tem três contados, tem três Olha pro mano, mano aqui Tem três, quatro no outro, tem quatro no outro Vou ser, vou ser Tô juntando, tô juntando É desvantagem Vai pra lá esquerda, vai pra lá esquerda de vocês Calma, mano Sai não, sai um tiro, cara Caralho, só perfeito, viado Tá, tá doido do miado esse porra, gente Pô, viado, aí vocês não esperam aí, eu falo Se soubesse Se soubesse teria corrido, se soubesse teria corrido então, viado Não adianta falar Se soubesse teria corrido Cara, eu tô falando, viado, tá na desvantagem Espera aí, eu mano Que isso, viado Caralho, viado Caralho, viado Caralho, viado Caralho, viado Caralho Caralho Caralho